Música Fala ai meus dofusbofusinhas, aqui quem ta falando é o Inê E sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal de troca Aquela série onde abrimos like blocks e trocamos itens com o nosso inimigo E no final tiramos um pvp melhor de 3 porque... Ou melhor de 1, como que a gente vai fazer hoje ali? Olha, eu acho melhor de 1, o que que tu acha? Ah, vamos melhor de 1 né, ta sendo tudo melhor de 1 então A gente vai tirar um pvp melhor de 1 e aquele que ganhar pode fazer um desafio pro outro Lembrando Ellen que a gente já tem o seu desafio que vai ser jogar contra mim um jogo né, você lembra? Eu lembro E que o pessoal ta mandando um monte de desafios, você sabe disso né? Sério? Sim, eles tão mandando até você comer pimenta Jesus, ah não gente, vocês também tem que ter perdido de mim Tipo, não, não, tipo, mas pimenta bem ardida, não é qualquer pimenta não Ah, daí não vale né, é ruim É, não, eu sei que é ruim, mas esse aí é o desafio mais fraco que tão mandando, você não tem noção Então se liga Ellen, pra quem não sabe como é que funciona a troca, funciona assim Eu abri uma lucky block, a lucky block me deu uma espada diamante Essa espada vai ser da Ellen, porque todos os itens que eu pegar é da Ellen E se a dela deu essa espada verde e esquisita aqui, essa espada é minha, entendeu? Assim que funciona Entendi Eu acho que eu fiz merda Mas foi legal, olha lá, que ele se liga Boa Ellen, parabéns Eu morri Era só você ter dado game mode esse dica aí, mas beleza Então é o seguinte Ellen, vamos lá Também tem um trocador aqui que é o nosso amigo porco Tá vendo? O porco voador, ele troca, ele troca itens por minérios É, o porquinho, o porquinho voador Então vai, cada um pro seu canto, o meu laranja, o seu azul Lá dentro tá a lucky block, desejo pra você muita sorte pra você pegar muito item bom e é isso aí Muita sorte pra você também, né, viu? Não Nossa, pra mim não Não, eu não posso ter sorte, eu só posso ter azar Por quê? Porque sorte não faz parte de mim Não Você sempre tem sorte quando você fala Não, 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 não Oxi, eu vou ficar quieto, vai, no 3, 1, 2, 3 e valendo Vai, pode começar a quebrar Tomara que eu tenha Ah, ó lá, calma aí, já começou Começou, começou com um negócio esquisito aqui, hein Olha, eu já comecei Ih, ó lá, começou com um negócio esquisito Ih, começou com nada Ellen, começou com nada Uh, o que que é isso? Lucky block louca Nossa, que da hora O que que deu a tua? Mano, deu uns minérios que você não vai conseguir pegar Mas também deu uma calça Diferente de Lucky, Lucky leggings Por que que eu não vou conseguir pegar? Porque é minério... É minério em bloco Uh, Jesus, calma aí Meu santo Deus Vem uma TNT que explodiu tudo aqui Nossa, esse Lucky block é muito... É, sim, sim Muita coisa diferente Sim, eu esqueci de te falar O Lucky block cinza é o Lucky block de armas É o título do vídeo Sim, é o título do vídeo É o Lucky block de armas Oxi Tipo, se você quebrar ele Tem a chance de vir arma pra você Igual Eu quebrei um seu aqui agora Era pra vir arma Só que vem o troll Aí não veio nada Entendeu? Eu não sei quem é que tá mais com azar Eu ou você Porque eu não tô pegando nada Mano Eu tô pegando minério, velho Eu não peguei nada ainda de minério Eu tô pegando minério Jesus Mano, eu tô... Eu peguei minério que tu não pode pegar essas coisas Eu tô rezando pra não pegar... Pra não pegar arma pra você, mano Porque essa Lucky block de arma Ela é muito da hora Mas só que até agora Não veio nenhuma arma pra você Pra você também não, hein, né? É, pra você tá vindo uns negócios da hora Aqui, umas espadas e tal É, pra você, tipo, tá vindo... Ai, tá vindo minério Eu vou botar no Game Mod aqui rapidão Jesus Dificulto zero Pelo amor de Deus Por favor, Aline Dificulto zero rápido Deu, 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 deu Meu Deus do céu O que que veio? Mano, tá ligado aqueles peixes Novos, aquele olhão lá? Sei Venho ele Ah, só porque eu falei Meu Deus Mano, eu não tô pegando nada pra você de bom, velho Sério Peguei minério Eu não tô pegando... Ô, se você pegar picareta Tem que pegar os min... Caiu no Void Beleza Então, deixa eu subir no Game Mod Ó, se você pegar picareta Tem que pegar todos os minérios que tão na ilha, hein Não esquece disso, não Ah, você também, viu? Conta pra você também Sim, sim Pra mim conta, mas eu tô avisando Porque lá vem que você não sabe Sei, óbvio que eu sei Ô, eu já quebrei... Jesus Eu já quebrei todas as Lucky Blocks aqui E também já quebrei o mapa todo É... O meu ainda faltam umas quatro Percebeu que você sempre termina antes de mim? É, porque eu sou mais apto que você Você é muito lerdo Ô, vem os seis Lucky Blocks aqui Eu vou quebrar essas seis também É, o certo era você quebrar Só que eu vou quebrar Porque eu tô no tédio Calma aí Ah, terminei, né? Boa Eu tô no... Se eu te falar que vem um bloco de... Meu Deus Vem um bloco de quê? Um bloco de terra Com Sharp 5 Pra mim também Pra mim também Pra mim também Lucky Dirt, né? O nome, não é? É, isso aí é mesmo Ah, tá de brincadeira nisso Cara, eu fui teleportado pro Void Eu tô assim Eu vou falar um negócio Pra ser bem sincero Eu acabei de desistir De abrir as Lucky Blocks Que eu ia te dar, mas... Por quê? Eu vou te dar as Lucky Blocks E você abre Cadê tu? Eu tô aqui no spot Meu Deus, Ellen O quê? Você estragou a arena Hã? Isso aqui era arena, Ellen Você estragou a arena Não, eu tô na arena, burro Não, Ellen Eu tô na arena TP, Inê, Mac Não, Inê Ah, não Isso aqui não é arena, não Isso aqui é o seu Nossa Ô, se liga Você não abriu uma Lucky Block Ali não, hein Aonde? Aqui em cima Peraí, eu vou subir Aqui, ó A Lucky Block A Lucky Block de arma Ah, é que eu não vi ela Abre aí pra mim Deixa eu ver Tomara que isso é troll Não é troll, não é troll, não é troll Não é troll Não é troll, ótimo A Lucky Block Você não abriu a Lucky Block Não, peraí Minha arma sumiu Não vem arma Só vem minério Ali o minério Não, mas ela vem uma arma Então era troll Porque, tipo, essa Lucky Block de arma Ela dá uma arma Porcaria, mano Tava esperando pegar uma arma Tá, vamos Mano, onde que a gente tá, velho? Oxi Acho que é pra cá Acho que é pra cá, aqui Me segue aí, vem cá Boa, valeu Cheguei Chegou, também cheguei Vai, vamos lá Vou colocar seus vídeos aqui no baú Baú do convidado aqui Mano Você pegou bastante coisa até Deixa eu ver se eu posso fazer uma estratégia Com o que você me deu Cadê meus mineiros? Tá aí, ó Aqui, ó É só isso aqui? É Tá, eu tenho uma estratégia pra fazer, então Deixa eu ficar longe de você Pra você não copiar minha estratégia Você viu essa espada que você me deu? Não Ela é o quê? Sharp Eu não sei que Sharp é esse Mas... É muito alto, deixa eu ver Ele dá 15 de dano Ah, dá 15? Se fosse muito alto, eu ia falar Não pode usar também, né? Porque senão ele tá ferrado Não ia ficar muito apelão Ah, não é muito Eu vou abrir essas Lucky Blocks que você me deu Eu vou pegar uma carne aqui no Game Watch Mano, eu te dei uma espada muito boa, velho Deu Eu não te dei quase nada, né? Não Ah, dá pra comprar umas coisinhas com esses minérios que eu te dei Ah, dá, dá sim Dá pra comprar o quê? Não sei Eu vou ter que improvisar Eu tô... O que que é isso? Por que você me seguiu? Porque eu quero dar TP Eu quero abrir meus Lucky Blocks Abre seus Lucky Blocks sem ser perto de mim, ué Você não sabe abrir os Lucky Blocks sem ser perto de mim, não? Não Ai, daí olha o que que veio É... Minério de esmeralda? Tá, não O que que você tá fazendo, hein? Tô bolando uma estratégia Tô bolando uma estratégia Ah, eu já sei Tu vai querer me tocar no Void Hum... Não vou falar minha estratégia Sai de cima de mim Não vem me ver na minha estratégia, não Não tô mais aí, não Ah, tá Bem longe Não vem ver minha estratégia, não Minha estratégia é segredo Ninguém pode saber Por quê? Porque é segredo, ué Eu sou tua amiga Eu queria saber Não, você é minha amiga Mas você não tem direito de saber minha estratégia Olha Você faz o que? Deixa eu ver Ah O quê? Ah, não Me dá um beacon Ah, ah Você não tem um beacon aí, não? Não quer me dar um beacon, não? O que que é isso? Olha Eu tô gripada Percebi Ah Uh, caramba Tá aqui a solução do meu problema Calma aí O quê? O quê? Nada, 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 nada Nossa, eu sou muito cego, mano Caramba Nossa, mano Minha cabeça é grande Mas é muito esperta também, velho Nossa, senhora Por quê? Nada, não aconteceu nada, né Ah, lá vem o segredinho Não aconteceu Eu não vou contar pra você Não, vou lembrar disso Vou lembrar disso Ellen, eu não posso contar Se eu contar Eu vou contar a minha estratégia Eu não posso te contar a minha estratégia Relaxa Mano, e quem tá vendo o vídeo Tá vendo que minha estratégia é muito boa, velho Por quê? E eu tenho certeza que você não pensou nela Ai, tá me deixando com medo já Eu sei Eu também ficaria com medo Pensei numa estratégia também, né Não é só você não Pensou? Pensei Tá bom Vamos ver se a estratégia foi a mesma que a minha Olha, se eu ganhar essa daqui Eu vou poder desafiar alguma coisa, né Sim, vai Hum, que delícia Eu acho que eu vou ganhar Vamos, vamos, vamos logo lá pro PVP, então Calma aí, eu tô me arrumando agora Não, agora Você tá se arrumando agora Vai demorar quanto tempo pra se arrumar? Já tô indo pro meio, já É, só falta eu pegar uma coisinha aqui E abrir uma coisinha Vai, vamos lá, velho Calma, tá com medo? Eu não Pra que eu vou ter medo? Não tenho nada a ter medo Eu vou ter essa picareta Só pra quebrar umas coisas, uns bloquinhos aqui Eu não Pra que eu vou te prestar uma picareta? Então vai esperar Não Sim Ah, mano, meu Deus do céu Calma Mas tem que esperar Porque eu tô com uma picareta de, tipo, de madeira Ah, você não tem picareta? Só de madeira Só de madeira? Sim Você não vai, você não tem mais nenhuma outra picareta? Não Por quê? Nada O que você vai fazer? Nada Inê Hum? Estou com medo já Ah, eu esqueci de dar um item pra você Pera aí Pra não falarem que eu tô roubando Essa calça aqui não é minha não, é tu Ah, muito obrigada, meu amigo E esse peitoral aqui também é teu Ah, fez eu comprar coisa Pode pegar esse aqui Ah, tu já tá fudindo, meu Deus Eu já tô fudindo, não preciso disso Também tô De boa? Eu tô com medo Eu tô com muito medo Eu vou falar a verdade Você tá com medo? Eu tô com muito medo Olha o jeito que você tá falando comigo Não é? Ai, meu Deus Ferrou Ah É, não é Não é porque, tipo Eu não gosto Isso dá dano, Inê? Dá Ah, tá É minha terrinha A tua também, então dá Ah, mas eu não vou usar, não Eu também não Vou usar essa daqui, ó Eu achei uma coisa melhor Olha, eu vou te dar ela aqui, ó Olha o dano que ela dá 15? Caramba Mas é de pedra Você sabe que, tipo Ela quebra, né? Ela quebra Mas eu tenho as minhas reservas aqui Relaxa Ah, eu esqueci desse detalhe pequeno O que? Esmeralda Eu tenho esmeralda Quer uma? Quero, daí Não, não vou dar não Daí, eu te dou Esmeralda não, desculpa É lápis azul Eu tenho esmeralda Ah Eu queria lápis azul Não tem lápis azul Pra comprar? Não, não tem Eu tava vendo aqui Eu procurei e não tem Tem tudo aqui Mas não tem lápis Confundiu com as versões É, não, não é isso É porque, tipo Eu pensei que porque não tinha ali Ele ia estar disponível Mas beleza, vamos lá Tô preparado já pra pvp No 3? Calma aí Um minutinho Meu Deus do céu Você tá fazendo uma estratégia Pra me derrubar no void? Sério? Não É outra coisa Tá sim Spall point aqui Aqui Melhor de um ou melhor de três? Melhor de um Vamos lá Ah, ferrou No 3? Não quer melhor de três? Não, melhor de um Vamos lá no 3? Vamos, né? Vai lá pro outro lado, então Aqui é o meu, laranja Vai lá pro outro lado Tô chegando Tô com medo Pode ir no 3? Vai Pode 1, 2, 3 e... Valendo! Vai Vem Nossa, você fica girando Nossa, você é muito... Ah, tá Entendi o que você tem Ô, já percebeu que tipo Se você for correr no control Ah, não vou falar pra você não O quê? Nossa, você é muito covarde Sério mesmo que você está tentando Me jogar pro void? Vai, né? Vai pro void Você tá ligado que eu sabia Que você ia tentar me jogar pro void Por isso eu comprei um monte de enderpeel, né? Ferrou, então Você acha que eu sou o quê? Bobo? Hoje eu não quero perder, não Não, óbvio que não Pra que eu vou querer perder? Hoje eu não quero perder Que isso? Caramba, você me deu mal O dano do nada Ah, mano Caramba, mano Eu morri Ah, eu morri pro dano da enderpeel, velho Nossa, eu não acredito Que eu morri desse jeito Tão besta assim Eu pensei que tipo Eu ia conseguir comer ela a tempo Você quer ir melhor de duas? Vai, vamos Então vai Vamos lá, vai Tá, mas eu já ganhei Não, se você perder Você perdeu, velho Tá, melhor de duas Tá, vamos lá Ellen, você vai perder Você sabe disso Você colocou de ouro Nossa, meu Deus do céu Que dó, mano Caramba, que dó Ai, né, por favor Você não morre, não? Quanto você tá de coração? Olha lá Para de me empurrar, Ellen Vem pvp normal Você fica correndo Eu não quero morrer E daí? Você já Você tem que vir pvp normal Só pra morrer Morre igual gente Morri Olha lá Tem que morrer igual gente Morre no pvp Você quer morrer me empurrando Aí eu tenho que ficar correndo atrás de você O vídeo todo Ah, mas eu te dei uma chance O pessoal vai comentar aí Que eu deveria ter ganhado É, mas você deu uma chance Quem mandou você dar uma chance? Eu não devia ter dado uma chance Foi seu maior Ah, por favor, Ellen Não Vai, vamos O que? Vai, vem pvp Tenta me derrubar, não sei Ah, me dá um peitoral pelo menos Ah, tá Eu vou te dar um item por quê? Você acha Você acha que eu sou bondoso igual você? Eu não sou não Tem que ser Lógico que não Olha lá Quebrou de novo Que quebrou outra vez Foi a calça E aí, como que você vai fazer? Sem dúvida Morri Ellen, o seu maior erro vai ter me dado uma chance Você quer que eu te mostre porquê foi seu maior erro? Tchau Eu morri no erro meu E se liga Olha isso aqui Não, volta aqui Vem cá ver Não, não Vem cá ver Não, vem cá ver Não pula Não, vem cá ver Olha isso aqui Vem cá Ó Pega aqui Entendeu agora? Porque foi seu maior erro Eu tinha 35 da normal também Mas, enfim Eu vou ficando por aqui E Ellen Eu tenho um desafio bem básico pra você Tinham comentado bastante no meu vídeo Que queriam ver você com minha skin de mulher Tipo, queriam ver você jogando com minha skin Então, meu desafio é Ellen Você vai ter que gravar dois vídeos com a minha skin Demorou? E o pessoal vai E o pessoal vai nos vídeos do seu canal Pra conferir se você tá fazendo isso Se você não fizer isso Eles vão lá no seu canal E vão começar a dar dislike no teu vídeo Entendido, né? Isso Tem que gravar dois vídeos com a minha skin Senão eles vão dar dislike no seu vídeo Eu vou ficando por aqui Tchau, fui Nossa, esse aqui foi o maior troca Que eu já gravei em toda a minha vida Ah, e pra... Pra concluir o que você tava Que você tava querendo tanto que eu fizesse Tchau, Ellen Tchau Mentira Atrás de você Tchau Tchau